Olha só essas imagens! Põe o gatuno aí! É mistura de gato com rato. Olha lá, ó! Vai descendo, vai de um lado, vai do outro. Olha, ele tava até com a caneta na mão. Ó! Oi! Isso aí, ó! É, olha lá, ó! É, que coisa boa, né? Onde que esse mala aí tava que ele entrou pelo teto e ele acabou furtando muita coisa, Fred Silveira, no local dos fatos? Nós estamos em uma das avenidas mais movimentadas aqui de Aparecida de Goiânia. Pra ser exato, fica bem na divisa entre Aparecida e Goiânia. Avenida São Paulo, vou mostrar pra vocês, bem em frente ao viaduto, aquele viaduto novo aqui da Vila Brasília. Mas nem todo esse movimento acaba afastando a ação dos criminosos, que estão dando dor de cabeça e trabalho pra quem tem comércio aqui na Avenida São Paulo. Onde nós estamos agora é uma distribuidora de bebidas, que mesmo com toda a segurança, porque tem câmera, olha aqui, ó, a gente vai mostrar pra você, câmeras de segurança, investimento dos empresários aqui, pra tentar coibir a ação desses criminosos. Grade e monitoramento. Mas isso não é suficiente pra afastar esses bandidos que estão dando prejuízo pra o comerciante. A gente vai entrar aqui pra mostrar pra vocês, pra você de casa, a última ação. Só nesse comércio, duas vezes, eles já entraram. A última vez, a gente tá mostrando pra vocês aqui, olha aí, prejuízo no teto e prejuízo também aqui embaixo. Esse buraco aí é o buraco que foi feito pelo criminoso. Ele entrou aqui no local, dando um prejuízo pros empresários, a Ellen vai chegar comigo aqui, esse prejuízo passa de mil reais, porque ele entrou aqui, o criminoso, durante a madrugada, levou o que de vocês? A segunda vez, boa noite, né? A primeira vez que ele entrou, ele levou dois aparelhos celulares, levaram bebidas, salgados, essas coisas, né? E ontem, nessa madrugada, ele entrou, levou um celular, levou massas de cigarro, levou bebida, levou 55 reais em moedas, e também, novamente, salgados, biscoito, porque, igual vocês percebem, vende isso aqui, né? E pulou, deu aquele prejuízo ali, que vai ter que ser consertado ainda hoje, e o intrigante é que ele é conhecido, né? Você acredita até que pode ser o primeiro, daquela primeira vez? É, como se... A forma física dele, a tatuagem, indica que, com certeza, é a mesma pessoa. Agora, a Ellen nos mostrou, pega o papel ali, Ellen, porque ela tava nos explicando aqui, ela vai mostrar pra gente, que ela tem um problema de um lote aqui, ó, um lote baldio, que fica aqui nos fundos da casa, ela já pediu várias vezes pra que os donos resolvessem o problema, e ela acredita que isso aqui acaba facilitando a ação do bandido. Isso, a primeira vez ele veio foi por esse lote, ele veio porque no fundo tem a casa dos meus tios, minhas primas no fundo, ele entrou por esse lote e veio vindo, né? E dá, não tem nem como, só de você ver a foto, Fred, tem acesso, e na minha casa ele dá acesso, a gente não fica com janela aberta, a gente não fica com porta do fundo aberta, porque tá perigoso e é perigoso. Agora, quando vocês fecham o comércio, você pode segurar aqui, ela, enquanto vocês fecham o comércio, você vai dormir preocupada, porque o prejuízo aqui é grande, você entrar aqui, leva os teus produtos, você que trabalha há dois anos e meio aqui no mesmo comércio, fica complicado. Difícil demais, muito complicado, porque você não sabe o que faz igual aí. Saímos daqui duas e quarenta da manhã, ele entrou aqui por volta de três e cinquenta, ficou quase uma hora e algo aqui. Então, assim, foi um tempo pequeno. E um policiamento? Nenhum. Você não vê polícia aqui? Não tem, não tem. Pra falar a verdade, tem, sabe como? Na segunda-feira, o pessoal que trabalha nos restaurantes e tudo, a folga deles é na segunda. Eles vêm pra cá, assam a carninha e tal, aí sim, aí vem duas, três e atura, colocam os trabalhadores na parede, sabe? Pega a documentação, mas no trabalho que eles deveriam fazer, que é focado, porque isso aqui é uma avenida principal, todo mundo sabe dos riscos que a gente corre aqui, que não é só isso que acontece. É assalto, é roubo, é o tempo todo, é esse viaduto que é um perigo. Então, a gente não tem auxílio, e aqui tá precisando. Olha, a gente vai mostrar mais uma vez pra você de casa, pra gente, só pra que você tenha noção, olha o tamanho do buraco que o criminoso fez aqui na parede pra descer no comércio, dando um prejuízo de mais de R$ 1.500, pra o dono do comércio aqui, pra dona do comércio, que já tá cansada e já não sabe mais a quem recorrer. É, e essas câmeras é complicado, né? O pessoal do comércio gasta e tudo e tal, mas isso não inibe essa cambada de vagabunda. E tomara que a polícia pegue mais esse aí também. Fred Silveira, muito obrigado, meu irmão. Daqui a pouquinho, a gente volta. Agora vem comigo...